Fala galera da MB, trouxe Super Coffee pra vocês aí, né? Vocês aí que falam aí, não, Super Coffee tá naquela fama toda, todas as blogueirinhas aí da face da terra falando aí do Super Coffee. E aí, será que Super Coffee vale a pena, é um produto bom? Fica ligado aí que depois da vinheta eu vou tá passando tudo pra vocês. Então galera, vamos lá. Ah, o Super Coffee ele entrou bastante na moda aí e fizeram um trabalho muito bom de marketing. Quem disser de qualquer marca aí que não fizeram um trabalho bom de marketing com esse produto, tá errado. Esse produto aqui, ele realmente teve um marketing bastante agressivo e muita gente hoje toma ele, é um produto que vende bastante em nossa loja e vocês precisam saber o porquê dele vender bastante. Mas antes disso, vamos falar sobre a tabela nutricional, né? A tabela nutricional mais importante desse produto. Vê só, ele tem 5.5 gramas totais de gordura, vale lembrar, esse é um produto que ele contém TCM, inclusive é o seu primeiro ingrediente da lista, tá? TCM são triglicerídeos de cadeia média, o famoso óleo de coco, tá? Então você vai encontrar esse TCM aqui na composição dele, que vai auxiliar nessa questão aí de saciedade, como é uma gordura boa também, vai também te auxiliar com relação a colesterol e etc. Além disso, ele tem como segundo ingrediente o café solúvel, mas ele tem bastante, bem pouquinho cafeína, tá? O scoop dele é de 10 gramas, tá? A poção. E ele oferece 67 miligramas de cafeína. Então, ah, velho, eu tomei o Supercop e não senti nada. É 67 miligramas de cafeína, irmão. Não é pra você ficar loucão, é um produto que ele é específico pra uma galera aí que nem sempre é pra educação física, tá? Não é pra você aí tá treinando e etc, melhorar o seu desempenho, sua performance, se dá níveis extremos, não. Ele é um produto muitas vezes pra uma pessoa que quer ter um dia melhor, quer tomar um café mais reforçado, tá? A gente toma esses cafezinhos aí do dia a dia, que tem uma alta concentração de cafeína, mas esse café é um café que ele tem outros compostos aí que vai te auxiliar ao longo do dia a melhorar a sua questão de cognição, né? Então, ele vai ter algumas coisas aí a mais do que um cafezinho tradicional, tá? Então, vamos lá. Ele tem aqui na composição taurina, chá verde, canela, gengibre e pimenta, tá? Vocês sabem aí que chá verde é diurético, canela, gengibre e pimenta auxilia na termogênese, né? São alimentos funcionais que auxiliam nessa questão. Mas aí você deve estar se perguntando, caramba, esse produto ele tem isso tudo em concentrações altas? Não, tá? L-carnitina aqui é apenas 130 miligramas, tá? Colina tem até uma concentração legal, colina auxilia bastante na questão do cérebro, tem 83 miligramas, mas ainda assim são baixas concentrações, tá? Taurina, 650 miligramas. Não chega nem a um AG, porém 650 miligramas é uma poção legal, não é tão ruim assim. E além disso ele tem mix de vitaminas do complexo B e você vai encontrar aí diversas outras coisas como ele é adoçado com estévia, tá? Então, com relação a essa questão aí de ter açúcares ou coisa do tipo, você não vai sofrer com o Super Coffee porque ele é adoçado com edulcorante natural. Vamos agora para a questão do sabor. Super Coffee não tem um sabor bom, tá? Se você for experimentar o Super Coffee de forma natural, somente com água, você não vai gostar do sabor. Por quê? Porque você já experimentou o café? Já experimentou. Você gosta do café sem açúcar, sem adoçante ou coisa do tipo? Não, então você não vai gostar do Super Coffee sem adição de açúcares ou adição de adoçantes, tá? Então eu recomendo a você a colocar adoçante caso você queira utilizar aí o Super Coffee. Porque imagina só, o café ele já é amargo. Imagina tu adicionar gengibre, pimenta, canela e chá verde, irmão. O café ele vai ficar muito mais amargo, ele não vai ficar gostosinho. Então é isso, se tu pegar o sabor tradicional. Mas existe a outra opção, que inclusive eles lançaram há pouco mais de, menos aí de dois meses, que foi o Impossible Chocolate, né? Que eles colocaram o Super Coffee de chocolate. Aí esse sabor aí a galera gostou pra caramba, porque lembra muito um cappuccino. E ele é adoçado com o Stev, então ele fica um pouquinho docinho ainda. Então, eu recomendo pra você que gosta de Super Coffee, inclusive a gente nem trabalha muito aí com o tradicional. A gente pega bem pouquinho. A gente pega mais do Super Coffee Chocolate. Experimente o Super Coffee Chocolate, tá? Porque o Super Coffee Chocolate você vai gostar mais. Com relação ao seu custo-benefício, não tem um custo-benefício bom, tá? O Super Coffee ele é caro. Aí você vai pensar, mas o café eu compro meio quilo de café por, sei lá, 15 reais, por aí, né? É, velho. Se você for levar em consideração tudo que tem a parte, se tu for comprar aveia, a granela é mais barato. Se tu for comprar tempero, a granela é mais barato. Tu tá comprando aqui uma comodidade. Se tu for comprar canela a parte, se tu for comprar chá verde a parte, se tu for comprar cada ingrediente que tem aqui no Super Coffee e fazer a sua concentração ficar maior, melhor, tá? Agora tu vai ter mais trabalho. Tu vai ter que ir numa casa de grão, tu vai lá, vai pegar o chá verde, tu vai comprar o não sei o que, vai em gengibre e tal, aí vai misturar tudo e daqui que você faça isso, você já desistiu de tomar Super Coffee, irmão. Porque a gente sabe que o brasileiro gosta de comodidade e eles juntaram tudo em um só produto. Poderia ter uma concentração maior? Poderia. Seria muito melhor se eles tivessem uma concentração maior, tá? Mas ele é um produto que ele já tem, esses produtos incluso, e você pode gostar bastante, mas não é pra um público que tá querendo melhorar a performance de forma atleta, tá? Você não vai sentir muita coisa a mais com o Super Coffee porque ele é pra um público que quer um negocinho mais light e tal, às vezes até só pra estudar, melhorar essa questão, não é nem pra treinar e levantar mais carga. Então ele já é uma categoria de pré-treino já pra outro público, tá galera? Então saiba diferenciar isso quando você lê uma tabela nutricional. E é isso galera, esse é o vídeo do Super Coffee, espero que vocês tenham gostado. Ah, e eu nem falei, o preço desse produto aqui, do pequenininho, você encontra na faixa de R$110 a R$120, que é o pote menor. Pega aí o pote menor pra galera ver. Pronto, esse é o potinho menor, tá galera? O potinho menor ele vem na apresentação de 220 gramas. Então esse pote aqui, ele vai sair mais barato, né? Porque ele tá por R$170 e ele vem na apresentação de 380 gramas, tá? Tá pagando o ticket médio mais alto, mas tu tá economizando aí porque vem mais produto. Seria muito mais caro você comprar dois Super Coffee do pequenininho. E é isso galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tamo junto, comenta aí o que você achou, se inscreve no canal, curte e até a próxima. Falou!